A sonda Steerway tem por missão observar o nosso sol e às vezes ela capta objetos que não conseguimos entender do que se trata. Não diferente das demais sondas, toda vez que algo assim ocorre, a transmissão é cortada. Um canal no YouTube publicou um vídeo que mostra um objeto estranho, um objeto que pode ser até mesmo do tamanho da Terra. O vídeo é curto, pois a transmissão foi encerrada e voltou após o objeto ter desaparecido. Bom, eu vou deixar o link do site da sonda para que você possa analisar as fotos diretamente no site. O YouTuber ainda explica que em 29 de fevereiro de 2020, uma das câmeras da sonda que observa o sol capturou esse objeto em nosso sistema solar. As filmagens demoram apenas 4 segundos antes que a câmera apresente um mau funcionamento. Logo após isso, a câmera voltou a funcionar e o objeto não estava mais lá. No vídeo, um grande objeto em forma de roda aparece do lado direito da tela com o sol de fundo. O objeto parece ter aí uma aparência simétrica, afirmou o YouTuber. E ele continua. Se você apenas olhar para o tamanho exato dessa coisa, você pode notar que ela é enorme. É importante dizer também que envolve aí uma questão de percepção de distância, da distância da sonda, das câmeras da sonda. Seu objeto está mais distante ou mais próximo para se ter aí uma ideia do seu real tamanho. Outra coisa a se levar em conta é que um comentário diz que a nave, a sonda, sofreu aí uma anomalia de alta tensão em 5 de dezembro. O instrumento está em processo de recuperação para o módulo operacional completo, que deve levar aí vários dias. Até que esse processo seja concluído, os dados devem ser considerados não muito confiáveis. Entre umas e outras, há quem acredite que se trata de uma nave-mãe alienígena, ali nas redondezas do sol. Outros acreditam que não passa de uma anomalia. Mas todas as vezes que algo assim ocorre, sempre vem a mesma desculpa de que se trata de um defeito e de uma anomalia. Não estou descartando esta hipótese. Eu tenho um amigo que é fissurado em acompanhar essas sondas, ver as fotos, ver os vídeos. Ele já me mandou várias imagens bem estranhas. E o que a gente pode dizer como réis mortais é que a gente não tem, muitas vezes, o conhecimento necessário para dizer é uma nave extraterrestre, uma nave-mãe ou não, é simplesmente um defeito, uma anomalia. Então é isso, o vídeo está aqui e a gente tem a área de comentários para você dar aí a sua opinião. O bom e interessante desse canal é que a gente pode colocar um vídeo aí para que várias pessoas assistam e deixem as suas opiniões. E muitos comentários podem ser reveladores, fazendo muitas vezes a gente parar para olhar um certo ponto que não demos muita importância. O que vale é o debate e a troca de informação. Eu sou Caio Oliveira, agradeço a você por assistir mais um vídeo aqui no Satélite 9. Se gostou e não é inscrito, continue com a gente se inscrevendo no canal. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil.